E o Valnoa Harari, um dos mais importantes intelectuais da atualidade, falou com o Fantástico sobre por que a guerra na Ucrânia deve ser motivo de preocupação para o mundo inteiro. Em entrevista a repórter Sônia Bride, o autor de Sapiens e de 21 propostas para o século 21, faz um alerta. Uma vitória de Vladimir Putin pode encorajar outros líderes autoritários e pôr em risco a democracia e a liberdade ao redor do mundo. Yuval Harari é incisivo. Putin já perdeu esta guerra. Mas como se está conquistando uma cidade atrás da outra? Quando digo que Putin perdeu a guerra, não quero dizer que está perdendo as frentes de batalha. Mas precisamos ver o que é o objetivo desta guerra, que é a existência da Ucrânia. A Ucrânia tem mais de mil anos de história como nação independente. Kiev já era uma metrópole quando Moscou não era nem uma vila, era só floresta. Putin construiu uma mentira, essa fantasia de que a Ucrânia não é uma nação de verdade, que ucranianos são russos que querem ser absorvidos pela Rússia e que só não conseguem porque existe uma gangue de judeus nazistas no poder. Putin acreditava que invadindo a Ucrânia, Zelensky fugiria em 24, 48 horas e que os ucranianos iam receber os tanques invasores com flores. Não foi isso que o mundo viu. Zelensky recusou a oferta para fugir e os ucranianos receberam os tanques com coquetéis molotov. Então, no seu objetivo de destruir a nação, ele já perdeu essa guerra. E a cada dia que passa, ele só planta mais sementes de ódio entre os ucranianos. Um ódio que, por gerações, vai impedir que a Rússia incorpore a Ucrânia como se fosse parte dela. Você acha que os russos não esperavam essa reação? O grande mistério dessa invasão era a reação do povo ucraniano. Putin achou que seria como em 2014, quando invadiu a Crimeia, que não teve resistência. O plano de guerra era baseado nisso. Você pode ver que nem o exército, nem o povo russos estavam preparados para uma guerra mais longa. Agora sabemos que os ucranianos resistem, lutam como leões e não vão aceitar uma ocupação ou ser parte de um novo império russo. Dentro da Rússia, a reação contra a guerra também foi forte. A tal ponto que, nesta semana, a repressão aumentou. A imprensa foi censurada, jornais e TVs fechados, jornalistas ameaçados com até 15 anos de prisão. Tanta repressão significa que Putin não tem o apoio que pensava também em casa? Essa não é uma guerra da Rússia. Essa é a guerra do Putin. Um caso raro na história. A guerra de uma pessoa só. Para o historiador, os russos têm motivos para serem contra a guerra. Ele lembra que o país nem está entre os dez mais ricos do mundo. Tem o PIB praticamente igual ao do Brasil. Então se pergunte, como a Rússia tem essa máquina militar? Porque Putin pegou o dinheiro que deveria ir para hospitais, para pagar professores e para servir o cidadão. E usou para fazer tanques, mísseis, aviões. Enquanto no mundo, a média de gastos militares é de 6% do orçamento dos governos, e na Europa é só 3%, na Rússia pode chegar a 20%. Pergunto a Yuval Harari se esse é um momento de virada na história. Pode ser. É muito mais do que uma guerra regional no leste europeu. Desde 1945, que um país reconhecido internacionalmente não é conquistado e varrido do mapa por um vizinho mais forte. Até a Segunda Guerra Mundial, essa sempre foi a norma. Mas tinha deixado de ser até o Putin invadir a Ucrânia. Harari lembra que vivemos um longo período de paz relativa, em que os gastos militares deixaram de levar a maior fatia do orçamento dos países, que passaram a gastar mais em educação, saúde e previdência. Isso levou a conquistas de qualidade de vida no mundo inteiro. Mas se deixarem o Putin vencer, essa engrenagem militar para construir impérios vai voltar a ser a norma por toda parte. Há autocratas que admiram Putin e estão observando o que vai acontecer. Se Putin perder, vão se distanciar dele. Mas se ele vencer, vão correr para aplaudi-lo e para copiá-lo. E nós vamos ver mais e mais desses regimes e mais guerra no mundo todo. Então, é do interesse de todos que Putin fracasse. Uma vitória russa para Harari seria o fim de uma era de colaboração entre os países, com graves consequências. Estamos enfrentando desafios globais que só se resolvem com cooperação. Os dois mais óbvios são as mudanças climáticas e o surgimento da inteligência artificial. Se o Putin vencer e voltar a ser normal um país destruir o outro, não teremos a menor chance de cooperação global. O dinheiro que deveria ir para o combate a mudanças climáticas vai para novas guerras. E temos um enorme debate sobre sistemas de armas autônomas, robôs assassinos, máquinas que podem fazer guerra. Isso é extremamente perigoso. Todos os países deveriam banir essas armas. Mas numa corrida amamentista, vai ser cada um por si. Mas Harari vê um novo sistema de cooperação entre cidadãos nascendo neste momento. O que é realmente novo é o recrutamento internacional de voluntários para exércitos cibernéticos. Estamos vendo gente sentada em casa em São Francisco, São Paulo ou Israel se juntando virtualmente para defender a Ucrânia. Esta guerra tem um pé no futuro e potencial para mudar conceitos do passado. O nacionalismo não é odiar o estrangeiro. É amar seu compatriota. A Ucrânia nos lembra de que a esquerda e a direita podem se unir no ideal da liberdade. Os ucranianos lutam pela liberdade da nação, mas também pela democracia. Eles sabem que os russos, ao invadir e conquistar, vão impor uma ditadura, a tirania. Então, eu espero que isso ajude a acabar a guerra cultural entre a direita e a esquerda em países como Estados Unidos, Brasil e Israel. Lembro a ele que muitos argumentam que Putin teria razões para invadir a Ucrânia, porque a Rússia estaria sob ameaça com a expansão da OTAN. Isso é uma bobagem. Qual o nome do país que ameaçava invadir a Rússia? Diga um nome. A Ucrânia ia invadir a Rússia. A Alemanha. Os alemães fizeram isso há 80 anos e aprenderam a lição. Isso é como alguém com as botas na cara de um inocente se virar para quem está ao redor. Oh, por favor, entenda a minha preocupação com segurança. Países se juntam à OTAN porque têm medo, porque se sentem ameaçados. E quando você vê as imagens de Kiev, você entende por que eles têm medo. Se ele queria enfraquecer a OTAN, está conseguindo o oposto disso, atraindo mais países para a organização. Pergunto se as sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos e Europa podem funcionar. Sim, mas leva tempo. A economia russa é inteiramente baseada em petróleo e gás. A Rússia é um posto de gasolina com ogivas nucleares. Se as sanções alcançarem o setor, tem chance de acabar com o regime de Putin. Mas ele argumenta que ainda mais eficiente seria um grande esforço para acelerar a substituição de combustíveis fósseis por energia verde. Se conseguimos fazer isso rápido e baixar o preço do petróleo para 20 dólares o barril, é o fim do Putin. E resolveríamos a crise climática ao mesmo tempo. Seria um bônus. Guerras tendem a levar as pessoas a fazer esforços que não seriam feitos de outra forma. E qual o lugar reservado na história para Volodymyr Zelensky, o comediante que se tornou presidente? Não posso prever o futuro, mas nos últimos 10 dias ele ganhou um lugar de bravura na história. Ucranianos vão falar sobre ele durante muitas gerações. E ele se tornou uma figura que inspira pessoas no mundo todo. Até meus sobrinhos nas redes sociais têm figurinhas de Zelensky, tipo o super-herói, um capitão ucrânico. Inspiração pode ter dois caminhos. O resultado da invasão de Putin vai definir o futuro de países e de seres humanos no mundo todo. Se o Putin vencer, veremos mais Putins em muitos lugares do planeta. Veremos países imitando o Russo, invadindo os vizinhos e tentando destruí-los. É do interesse de todos, no mundo inteiro, fazer o que puderem para parar essa guerra terrível. É a hora da verdade para a democracia, para a paz e para o futuro da humanidade. Agora vamos ver os números da pandemia reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa. De ontem para hoje o Brasil registrou 219 mortes, 219 mortes, já são mais de 652 mil vítimas até o momento. Em 24 horas foram 15.810 novos casos conhecidos e o total, desde o início da pandemia, é de mais de 29 milhões de casos. A média de casos está em queda de 60%, são mais de 40 mil casos por dia. Já a média de mortes aparece com uma queda de 48%, são 430 mortes por dia. O Distrito Federal e o Tocantins aparecem aqui na cor cinza porque não divulgaram os dados. Nenhum estado está com alta na média de mortes, 2 têm estabilidade e 23 estados estão em queda. Agora os dados da vacinação.